E aí, meu querido? Uma mulher, 40 anos, Caio, tenho 40 anos, sou muito bem casada, amo meu marido, ele me ama, estamos juntos há 20 anos. Já passamos por muitos problemas, pois eu tinha dificuldade de lidar com a grossiria dele por anos, o trair. Isso já faz 10 anos. Hoje tudo mudou, ele me perdoou, vivemos bem, e ele tem muito mais controle do seu temperamento. Mas a minha situação é a seguinte, eu desenvolvi nesse período de 10 anos um vício por fantasias na hora do ato sexual. Na hora? Tipo, imagino que eu sou uma vadia, imagino ele sendo um safado, coisa assim. Descendo-lhe o cacete. Depois eu me sinto mal, sabe? Eu já queria me libertar disso, mas me sinto bem depois. Não entendi nada. Não me sinto bem depois, perdão, Caio. Acho que é um pecado desgraçado que minhas pulsões não se libertam. Dominar o pensamento é difícil. Me ajude com isso, Caio. O amante era assim, dá pra você escrever rapidinho? Ela pode estar resgatando isso. É, o amante era assim, era aquele cara que chega igual um cavalo, que te arromba mesmo. Joga na parede chama de lagartixa. Joga, agadiza a potranca e desce o cacete. A bunda fica ardida de tanto apanhar. Caio, fã. Te agarra pelo cabelo assim, te, ó, bota o cotovelo aqui atrás e te monta, ó. E você, se pegou um bicho desse, pode estar com saudade, né? Viga a centrifugadora. É, agora, se não foi o cara com quem ela teve esse negócio, essa transa, isso pode ter vindo de outras pulsões mais profundas aí dentro dela. Tem gente que desenvolve o fetiche de se sentir a mulher usada, a mulher batida, a mulher dominada, a mulher... Ou seja, a mulher que não quer um marido grosseiro, mas quer um marido que faça um sexo agressivo. O marido conseguiu se controlar da grosseria relacional. Mas, provavelmente, a sexualidade dele não chegue carregada desse tipo de agressividade de mulher dominada, de potranca que gosta de ser montada. E até aí, sinceramente, eu não acho que tem nada de mais. Quando ela começa a ficar doente e pervertido, quando começa a envolver chicote, descer a lenha... Quando ela começa a comprar equipamento na loja agropecuária... Enfiar um... Né, Caio? Quando ela começa a comprar equipamentos nas lojas agropecuárias... Agropecuárias... Aí já começa a complicar a situação... Quando ela pega um bicho de touro desse tamanho pra... Ou então um desse pra sair entrando, fazendo contorno lá dentro... Meu Deus do céu... É uma rodadinha disso, é uma tragédia... É isso, é a roda viva... É a roda viva... Olha isso... Então, aí já começa a ficar esquisito... É... Ou quando fica aquele negócio clássico de dominadora e dominada... Toda essa palhaçada fetichista... Sobre a qual nós falaremos segunda-feira que vem... Com a psicanalista Tânia... Que vai me entrevistar aqui no Papo de Graça de São Paulo pra cá... Ela é de lá... Queria que eu fosse lá pra um programa dela... Me mandaria passagem... Eu não estou podendo ir... Nós resolvemos fazer via Skype... Será a segunda que vem... Um dos temas é sobre fetiche... Mas... Enquanto se limita a esse nível... De gostar da pegada... De gostar daquele homem que pega ela por trás e... Faz ela subir e descer como numa gangorra... Sim... Vupo, 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 vupo... Isso... Tá tudo bem, né, meu amigo? Tá tudo legal... Então... Se é isso que você está sentindo falta... De umas... Pegadas dessas... Que só gostosa... Minha potranca... Égua da minha vida... Tudo tem base bíblica... Livro de Cantares... Cantares de Salomão... Vai firme... Fala pro teu marido, querida... Pode pegar que eu gosto... Não gosto de grosseria lá fora... Mas aqui dentro eu gosto de uma pegada... Que me sacode toda... Eu gosto de me sentir pequenininho... Gosto de me sentir... Amante do King Kong... Quanto mais grosso... Melhor... Olha... Tem mulher... Tem mulher que gosta de se sentir... Amante do King Kong... Eu sei como é... Sabe como é que é? Eu sei... Onde a banana é o menos importante... É... A banana... Ó... Quem tem o que King Kong... Carrega... Banana... Virou pirulito... Dá uma banana... É... Então... Eu não me afligiria com isto... Eu apenas dialogaria com o meu marido... E diria... Olha... Eu estou numa situação na vida... Em que estranhamente... Eu estou gostando de umas saculejadas... Sentindo uma vontade... De uma potranquice com você... Uma coisa nova... E ó... E vontade de te cavalgar também... Até te esfolar... Faz isso... Por que é que você... Não transforma a tua fantasia... Em realidade... Com o seu maridão... E acaba com essa história... Ela escreve aqui... Falando o seguinte... O amante não era assim... Na realidade... Eu tive um casinho... De três meses... Mas que passou rápido... O amante não era... Então é ela mesma... Que desenvolveu isso... Essa coisa da agressividade... Do cara... Na vida dela... Ela pode ter... Agora tem mulher... Criado uma relação... Independentemente disso... Eu atendi... Mulheres que foram criadas por lordes... Tudo finíssimo... Eu sei... Ninguém é agressivo... Mas a mulher gosta... Eu sei como é... Gosta... Então e daí? Tem mulher que gosta... Tem mulher que gosta... E tem um limite... Entre o gostar... Que ainda habita... A zona do saudável... E tem aquele gostar... Extrapolado... Fetichista... Exagerado... Claro... Aonde a pessoa vai... A loja... Agropecuária... Agropecuária... Para comprar objetos... Para a introdução... Isso... No ato conjugal... Isso... Carregado de parafilia... A pessoa não vai para o motel não... Ela vai à fazenda... Ela vai à fazenda... Ela chega lá... E diz... Eu quero aquele ali... É de Zebu... Manda... Isso... É... Né? É... Coloca aqui... É... Ao invés de ficar pensando... É... Chegou agora o... O Dario... Ou então... Como é o nome daquela figura... Que o cara disse... Ó... Eu sou do... É o Jairo... Como é o nome dele? Tá... Aquela... Cadê aquele... Aquele sujeito impagável... Eu sou aquele rapaz... É... Eu sou... Não me lembro mais o nome dele... Ao invés de ficar sonhando... Com os Lefilins... Né? Ao invés de... O Heron é aquele outro... Que faz todo mundo mudar de ideia... Mas ao invés de... Como? De Jaumão... E o Dijaumão... Dijaumão... É... Ao invés de ficar sonhando com o Dijaumão... Ou com o Vampeta... Pelo amor de Deus... Minha querida... Vampeta... É... Faça o seu marido de uma agressiva chupeta... E ó... Faz o que, Caio? Faça o seu... Do seu marido uma agressiva chupeta... E caia matando no sujeito... Ao invés de ficar com ficção científico erótica... Pelo amor de Deus... O cara tá lá... Pega ele... Tá bom, minha filha? Sem culpa... Tá tudo certo... Tá tudo certo... Esfolam, rapaz... Vem me ver TV... O canal é você! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto